Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Teus olhos abrem pra mim Todos os encantos Teus olhos abrem pra mim Teus olhos abrem pra mim Todos os encantos bons Tudo que se quer vai lá Eu vi na terra Você chegando assim Assim, de um jeito tão sereno Ai, ai, ai Meu Deus do céu Eu vivo sem pensar Se sou um sol Sou de mar Mas eu conto com você Pois enquanto eu não me resolver Eu vou lá, vou lá Mas enquanto eu não me resolver Eu vou lá, vou lá O que eu não me resolver Eu não me USC Oh, 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 oh Oh, oh, oh